E o mico dessa rodada foi o corinthiano Douglas. Ele que sem o Danilo acabou sendo o principal armador do Corinthians contra a Fleste Guianiense no Pacaembu. Não fez a sua função muito bem, foi muito vaiada pela torcida, muitos toques errados de bola, pouco perigo, pouco ajuda para os atacantes do Corinthians. Era a estreia do guerreiro, ele não acabou não municiando, não ajudando muito o guerreiro na sua estreia como titular. Então o Douglas deixou a desejar e evidenciou ainda mais a necessidade do Corinthians de ter o Danilo em campo. Danilo que vem sendo o principal armador do Corinthians com o Paulinho na temporada. O Douglas deixou a desejar, acabou sendo vaiado e digamos que foi o grande mico dessa rodada na minha opinião. Iluminado dessa rodada do Brasileirão para mim é o atacante do Palmeiras, Enam Barcos. Ele marcou dois gols na vitória por 2 a 1 contra o Botafogo e ainda fez o terceiro. Porém, o assistente Antônio Guimarães Lugo marcou o mau impedimento do atacante. Ele chegou ao 19º gol na temporada em 35 jogos e ainda ao 5º gol dele neste Brasileirão. Três atrás apenas do Alexandro do Vasco e o Fred do Fluminense. Acho que ele pode ser um dos candidatos à artilharia da competição. Bom, minha escolha para Pereba da rodada é o goleiro Rogério Senne do São Paulo. Ficou muito tempo inativo por causa de uma lesão. Fez sua quarta partida desde que se recuperou contra o Fluminense e num lance infeliz saiu perdido do gol. Na bola desviada pelo Leandro Eusébio que abriu o placar para o Fluminense lá em São Januário. Pereba não só pelo lance e nas suas declarações pós-jogo, meio que não quis admitir a falha. Então, para mim, ele é o grande Pereba dessa rodada.